O mate simples é uma diminuição, onde você vai usar dois pontos e no final só restará um. Você tira o primeiro sem fazer, faz o segundo, tricota o segundo, e esse primeiro que você não fez, você passa por cima. O resultado é esse aqui, é uma diminuição. Mais uma vez, você tira o primeiro sem fazer, tricota o segundo, e passa esse aqui que você não fez por cima do primeiro. De dois pontos você tem um só. O resultado do mate simples é que o ponto fica levemente inclinado para a esquerda, fica levemente inclinado nessa direção. O resultado do mate simples é que o ponto fica levemente inclinado nessa direção. O resultado do mate simples é que o ponto fica levemente inclinado nessa direção.